Fala pessoal, Raquel da Educação Canina. Nesse videozinho eu quero mostrar pra vocês um outro exercício de desafio que eu trouxe pra Lucy. Como vocês sabem, ela é uma cachorra bem insegura, então eu tô trazendo vários elementos assim pra exercícios dentro de casa e dessa vez eu trouxe a vassoura, né? Dá pra ver pela primeira rodada aí do vídeo, que ela fica bem tensa com isso. Você vê pela postura dela, a linguagem corporal, dá pra perceber que ela tá bem... um pouco nervosa, né? Então nessa primeira fase, a primeira rodada, eu pus a prong nela, pus a guia e a minha única expectativa é que ela não tente fugir, que é o procedimento padrão dela. Então eu vou varrer a casa como eu faço todos os dias e simplesmente coloquei ela aí. A ideia é ela tolerar, tá um pouco mais próxima desse elemento que causa essa insegurança dela. Ela tem isso em várias situações diferentes, então ela tá aqui pra isso, pra gente enfrentar essa insegurança dela e trabalhar em cima disso. Então, muita gente hesita, né? Quando vê o cachorro dessa forma e as pessoas acabam não passando a vassoura, não fazendo o que tem que ser feito nessa situação, justamente por conta das expressões do cachorro. Mas se o cachorro não passa por isso, ele nunca supera isso. Então nada demais tá acontecendo com ela, ela tá segura ali, não tem vassoura em cima dela, não tem nada. Então agora é a segunda rodada, eu deixei ela ali um pouquinho mais de tempo, deixei ela descansar e peguei a vassoura de novo. Então, dá pra ver que na segunda rodada ela já tá um pouco menos nervosa. Então ela já deitou, ela já tá um pouco mais à vontade. E eu acho legal vocês verem isso, porque isso mostra como são as etapas de superação do cachorro. Como é pra gente também, a gente precisa enfrentar as coisas e não fugir delas, né? Então quando a gente tá de frente pra um desafio difícil, muitas vezes a nossa primeira impressão é ruim. Como vocês viram agora, eu balancei um pouco ali a vassoura, ela ficou um pouco mais nervosa. Então não pare o exercício por conta disso, eu tô advogando por ela, pelo espaço e segurança dela. Então, o que eu tô mostrando pra ela? Relaxa, passa por isso, tá tudo bem. Então depois ela relaxou um pouco mais, eu peguei o rodo pra passar, que é um outro desafio pra ela. Então ela tem medo de aspirador, de coisas que se movem, tudo nessa direção, né? Então é importante trabalhar isso um pouquinho todo dia, até que isso se torne normal. Ou que o cachorro pelo menos neutralize, que é o que eu quero dela. Então só o fato dela não fugir, ficar aí, não tentar fazer nada diferente, já tá ótimo.